Fala turma! Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo aí? E aí galera? Esfriou para vocês também? Eu e o César está meio sem voz, meio rouco. Estamos pesteados. Bem pesteados. A minha gripe está começando a passar agora. Mas passou para mim, né? Gostei dele para passar para mim. É, mas é isso aí. A nossa região é assim mesmo. É normal esse frio. E quando não vem esse frio a gente estranha. Por exemplo, ano passado não veio frio. Não deu geada aqui para nós. Mas depois o resto do ano... Bom, vocês viram aí. A gente... Melancia a gente não conseguiu produzir. Enfim, a gente teve outros problemas. Então, o normal da nossa região é frio. Então, vamos ficar contentos que o frio chegou. Está tudo ocorrendo bem, né? Ganhentos e felizes. E para quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí para dar aquela forcinha para a gente. Gosta de rotina do sítio. Compartilha aí com os amigos. E acompanha aí com a gente o que a gente tem para mostrar para vocês o dia a dia. E hoje a gente vai mostrar um negócio para vocês que a gente esperou muito, muito, muito tempo E sonhou muito, muito, muito nos últimos dias nessa época. É verdade. Porque eu mal dormia de noite. E quando eu dormia ainda fazia o barulho. A alegria é imensa assim. Fora comprar um sítio, eu acho que era do nosso maior sonho. Era um negócio que a gente precisava muito. Então, eu acho que algumas pessoas já vão até saber o que que é. Nas nossas redes sociais a gente já publicou. A gente não aguentou esperar. Quem acompanha a gente no Instagram, TikTok, né? Já viu ali o que que é. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês agora. Bom, já foi mostrado ele aqui no YouTube também. Só que agora a gente vai mostrar detalhado, né? Gente, é um negócio que a gente precisava muito para o nosso trabalho. O trabalho em sítio. Vocês viram aí na nossa rotina que a gente dependia muito de pessoas. Prestarem serviço para a gente. Por exemplo, o guri, o nosso vizinho, ele ia lá e puxava esterco para a gente. Quem mais é? O patrola emprestava o trator para a gente o tempo todo. Gente, assim, até a gente falou para a Adriana, para a mulher do patrola. Que parte dessa nossa conquista tem ajuda deles. Com certeza. Porque todas as vezes que a gente precisava do trator para trabalhar. Era eles que emprestavam. Nunca falaram que não. E sempre estavam ali dispostos para ajudar a gente. Só que a gente meio que sabe. Se sentia mal, né? Ah, empresta o trator. Daí deu uma semana. Vai lá, vai lá. Empresta o trator de novo. Eles nunca se negaram. Só que a gente não se sentia bem, sabe? A gente sabe que o trator não gasta só diesel, né galera? É pneu, é motor. Tem que estar contando tudo, né? Com certeza. Carboneira, nosso amigo Gilmar Carboneira, veio lá e prestou serviço para a gente. Talvez a gente tenha esquecido alguns aqui. O Ciri prestou serviço para nós. O Eloy que trabalhava, que a gente era sócio, ele também prestava serviço para nós. Então, a gente tem muita gente aqui para agradecer. Mas enfim, para esse vídeo não ficar tão longo e muito enjoativo, vamos lá gente. Vamos mostrar para vocês essa grande conquista que está aqui. Música É isso aí, turma. É um Varmetão. Um baita tratorzão. Esse aqui é um Varmet 65 ID, ou ID, como alguns conhecem. Não é um trator de parte grande. Pelo contrário, é um tratorzinho pequeno, bem usadinho. Ele deve ser um ano 72, 73, por aí. O proprietário não sabia dizer ao certo. Ele é um trator que usa motor MWM 3 cilindros. Bombinha Bosch em linha. Então parte de mecânica é um dos melhores tratores aí, né? Valmet, Massa e Ford são tudo tratores bons. Massa e não liga no frio. Não assim, Jasquinha. Massa e não liga no frio, hein? É um tratorzinho que tem bastante detalhezinhos para fazer, mas é mais da estética. Por exemplo, aqui você já vê que o escape está torto. O proprietário lá acabou enroscando numa árvore. O filtro está um pouquinho tortinho. O banco está bem judiado. Está bem esfolado. O volante já não é original. Está com um volante de caminhonete aqui. O que mais? Ah, gente. É detalhe. Está sujo. Bastante sujo. Mas assim, a parte boa. O motor está muito bom. Os pneus. Dá uma olhada na borracha do pneu. Zerado o pneu traseiro. O pneu dianteiro são os dois novos. O que mais? O radiador não está baixando a água. Não baixa óleo. O único problema que a gente encontrou foi aqui. Essa bateria já é uma bateria nova que a gente colocou nele. Porque a gente pegou ele quando foi buscar. A gente já teve que fazer uma transferência de carga, né, Jasquinha? Várias. Até a Jasquinha já ficou com o pé atrás, né? Vamos pegar o trator. O trator não liga. Mas aí a gente sabia. O trator estava parado, né? O proprietário lá. Ele vendeu a terra. Vendeu as vacas. Enfim. Ele estava vendendo tudo. Ele vai morar na cidade. E aí. Estava parado o trator. Praticamente ele usava pouco. Aí a bateria. No que a gente levou ele até em casa. Já não aguentou mais. Tivemos que comprar uma bateria nova para colocar nele. Mas enfim. Agora está zerado. Hoje estava bem frio. Ligamos ele de manhã. Pegou fácil, fácil. Eu acho que de detalhe é mais ou menos isso. Parte de hidráulico ele está funcionando bem. A gente já ergueu a nossa plantadeirinha com ele. Porque essa a gente já tinha, né? Vocês sabem que a gente já tinha. E não para por aí, né, Jasquinha? Não foi só o trator. É isso aí galera. E lembrando que não é apenas um trator. Ele é velhinho. Ele é velhinho. Ele está um pouco judiado de aparência. Mas ele é nosso, né? É uma conquista nossa que a gente trabalhou para ter. Então isso tem um valor que só a gente... Só quem compra um trator ou algum... Conquista algum bem com o próprio esforço sabe o que é isso, né? Então assim, não é apenas um trator. É o nosso trator, né, César? É isso aí. E assim, ele não veio sozinho galera. O melhor de tudo é que o trator tem pé de pato. Tem pulverizador. Tem carroça. Tem... Meu Deus. Tem os pneus finos. Nós vamos mostrar para vocês. Já vamos mostrar lá. Tem de tudo. E a gente ainda tem a plantadeira. Então assim... Faltaria só a grave. E dá para se virar bem sem ela. Com certeza. E teve pessoas aí que tiraram um pouquinho de sarro da gente. A gente tem que falar a verdade para vocês. A gente está fazendo de gente que falou assim... Nossa, mas compra plantadeira para quê se não tem trator? A gente comprou nem que daqui cinco anos a gente tivesse um trator. A gente já tinha plantadeira pelo menos. Porque assim, a gente não tinha uma ideia de comprar um trator logo. Apareceu uma oportunidade imperdível. A gente foi conversar com o proprietário que estava vendendo. Era um conhecido meu antigo. Eu dava aula para o filho dele lá na casa dele. Eu saia... Eu fazia mais ou menos uns oito quilômetros. Quando eu era de menor ainda. Eu ia lá dar aula particular de violão na casa dele. Então, para o filho desse cara que vendeu o trator para nós. Então, a gente já conhecia assim. Eles já confiavam na gente e tal. Então, deu tudo certo. Está aí. Vamos lá mostrar agora as outras coisas também que veio com esse bichão aqui. E olha só turma. Esse aqui é o pulverizador que acompanha aí o nosso brick. Esse aqui é um pulverizador Jacto. 600 litros. Para quem trabalha com esse tipo de implemento. Sabe que esse aqui é o raiz né. É o bruto. O brabo. É um pulverizador muito bom. Para serviços pequenos aí. Não tem melhor né. Ele tem 14 metros de barra. Então, para o nosso serviço. Perfeito. O funcionamento aqui está tudo certo. Para fechar barra. Abrir barra. A bomba dele está boa. Então, assim. Para o nosso serviço. Zerado gente. Sem detalhe. Vai atender tranquilamente. Música Vocês viram só? Nem a Saveiro não tem Pirelli. É isso aí turma. Estamos embarcados de pneus. Esse aqui é os pneus estreitos. Para quando quiser fazer a substituição para passar veneno. Por exemplo né. Os pneus Pirelli. Bom de borracha. Os que estão lá no trator são Firestone. São bons também. Os melhores pneus aí. Os Pirelli e Firestone. Aqui a gente tem uma caixinha ó. Que coloca atrás do trator. No hidráulico né. Engata aqui. Tem os dois engatinhos embaixo. Uma caixinha pequena. Só que por exemplo. Quando a gente quer ir para a roça. Passar veneno por exemplo. Coloca um tambor 200 litros de água aqui. Pulverizador do lado ali. Os veneno que precisa. O EPI. Coloca tudo aí em cima. E vai para a roça trabalhar. Só com isso aqui. Não precisa estar arrastando um monte de coisa né. E olha só. E ainda. Uma carroça com pneu. É isso aí turma. Carroça moderna ó. Isso aqui não é mais daquelas das antigas. Com roda de ferro. Madeira. Para se incomodar não. E olha o pneuzinho. Goodyear. De pneu estamos tudo embarcado agora. Olha só que bacana. Não é muito grande né. É uma calcinha pequena. Mais para transportar alguma coisinha. E dá até para carregar o fumo em cima dela. Por exemplo. Largo daqui para cá assim. Com os pés para fora. E os pés para fora aqui também. Depois coloca por cima. Cabe uns quantos pés de fumo aí em cima. E aqui dentro vem mais alguns galão né. Algumas coisas que. Que tinha lá sobrando. Colocamos aí junto. Veio. Veio de brinde isso aqui. Na verdade a gente comprou. A gente comprou lá o. O trator e os implementos. Isso aqui daí a gente ganhou de brinde. Então a carroça. A caixinha ali. De colocar no hidráulico. Os pneus é normal. Quando tu vende um trator. Como o trator. Sempre tem que vir os pneus estreitos junto né. Mas esse aí foi o brinque da vez então. A gente está bem contente. Temos praticamente tudo que a gente precisa. Agora para trabalhar. Então é. É só. Botar para funcionar essas coisas aí. E eu já estava me esquecendo de mostrar para vocês. Esse aqui ó. O pé de pato. Ou. Subsolador. O nome específico deles. Que também entrou junto no negócio. Um pé de pato zerado. Dá para dizer. Um pé de pato novo. No IBL. Lá do Serro Largo. Rio Grande do Sul. Foi revendido por uma empresa aqui. Da cidade vizinha. 1,70 de largura né. Os pés aí. Tudo novo né. Um pé de pato bem pouco usado. Esse aqui dá para fazer a substituição. Para usar. Aquelas. Aiveca. O arado de aiveca. Para fazer camaleão. Por exemplo. Se você quiser plantar fumo com camaleão. Aqui tem a plaquetinha dele ainda ó. Ele foi fabricado em. Abril. 2017. Abril 2017. A fabricação dele. Então. Para trabalhar a terra. Estamos tranquilos. Está equipado. A gente mostrou tudo aqui para vocês. Mas a gente não mostrou. O dia que a gente foi buscar. A gente fez algumas imagens. Aquele dia estava frio, frio, frio. Meio garoando. Bem aventureiro. Mas a gente tinha que buscar naquele dia. Que era o dia que tinha tempo. E a gente estava com aquela euforia. Assim. De vontade de buscar logo. E eu. Tinha umas noites ali. Que eu só sonhava com esse trator. Fazia até o barulho do Valmet. Diz a Yes. Que eu fazia o barulho do trator. Eu fazia. Mas enfim. Já não vou deixar aqui agora. Nesse momento. Algumas e mais. Do dia que a gente foi buscar. E a gente já volta aqui conversando. Tchau. 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 Verdade quem comentou primeiro com nós. Foi o público que ficou sabendo desse trator estava para ver e só fomos lá conversar com o Paulo e aí deu tudo certo nosso brinco. E aqui também é o lugar onde a gente vai morar né César. E aí também foi o seu público que falou pra nós esse lugar né. É a gente logo vai mostrar pra vocês aqui no canal as mudanças que estão acontecendo. A gente já deu a entender nos últimos vídeos também sobre essa mudança, mas é algo que a gente vai conversar com calma, explicar o porquê, como que a gente vai fazer isso. Mas enfim, já estamos trazendo devagarinho as coisas pra cá. Por isso que a gente já veio com o trator trazer a plantadeira aqui. Turma, nós vamos finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem torce por nós. A minha irmã que tá aqui nos bastidores. As pessoas que torcem por nós, que mandam mensagens positivas aí pra gente. Com certeza isso aí anima muito o dia da gente e anima mais ainda a gente tá trabalhando, trabalhando e mostrando aqui pra vocês o nosso trabalho, as nossas conquistas e o nosso dia a dia. É isso aí galera, primeiramente a gente agradece a Deus, né? Porque a gente passou por uns dias aí meio complicados, nós vamos contar pra vocês o que aconteceu. Mas a gente sempre bota tudo nas mãos de Deus, né? E olha aí, tem muita coisa boa acontecendo. E agradecemos sempre primeiro a Deus, depois a nós mesmos, né? Pelo nosso esforço. A nossa família, meu pai, minha mãe, minha irmã, tem o Maite aí também, tem a mãe do César, o pai, a irmã, o cunhado, o pessoal que ajuda a gente a trabalhar, que ajuda a gente na correria. E os proprietários do lugar aqui, né? Também, né? Isso aqui a gente vai falar no próximo vídeo, então. Mas assim, agradecemos aí ao Paulo também, que era o antigo proprietário do trator. Agradecemos ao Patrola, à Adriana, que sempre ajudaram muita gente, a todo mundo que ajudou a gente, querendo ou não, a chegar nisso, né? Com certeza, isso foi um longo caminho até chegar aqui. Não parece, o tempo passa muito rápido, na verdade, não faz muito tempo que a gente largou tudo na cidade, veio pro sítio, se aventuramos, enfiamos a cara mesmo. E hoje estamos aí, já equipadinho com o trator e tal, devagarinho a gente vai conquistando as nossas coisas. Então é isso, turma. Muito obrigado pra quem ficou até aqui no final desse vídeo. Gostou do tema? Gostou dessas loucuras que a gente faz? E ainda não é inscrito no canal? Desce aqui embaixo, se inscreve, dá essa força pra gente. Deixa o teu comentário aí. Deixa uma mensagem positiva aí, tem um conselho pra deixar pra gente? Deixa aqui embaixo pra gente, por favor, a gente agradece. E já curte o vídeo também. É isso, Jasquinha? É isso aí, então a gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí